Hoje nós vamos falar sobre esse aplicativo Aquarionote. Ele é um aplicativo que foi desenvolvido por aquarismo, mas nada impede que nós criadores de peixes em caixa d'água possamos fazer uso dele. Infelizmente, ele é um aplicativo que só tem para Android, não tem para iOS. É um aplicativo bem completo. Eu vou demonstrar aqui rapidamente, porque infelizmente não dá para falar de todos os itens, senão o vídeo vai ficar muito longo. Ele permite você cadastrar aqui o seu sistema, né? Eu já fiz o cadastro do meu. É bem simples, você clica aqui no maisinho e ele vai abrir e você vai preencher. Com seus dados, permite colocar uma foto, fala se está em operação. Aí você salva e ele vai ficar conforme está aqui, né? Eu cadastrei o meu aqui, coloquei que eu tenho duas caixas d'água de mil litros. O volume total do meu sistema é de 2.500 litros, contanto com a filtragem, iluminação natural e a filtragem escova Masperlon. Ele permite você estar cadastrando fauna e flora, bens, ele tem um lembrete aqui que é um despertador e ferramenta. A fauna e flora é semelhante. Você vai clicar aqui no maisinho e vai estar cadastrando o peixe que você tem, se é carpa, se é tilápia. Aí salva, você pode também estar colocando uma foto. Coloquei aqui nessa primeira aqui. Aqui foi só para efeito de teste, eu não sei realmente se eu tenho 65 de lápis. Mesma coisa com bens, eu cadastrei aqui suas bombinhas de máquina de lavar. Coloquei um valor aqui na época que eu paguei, né? Lembrete, eu não coloquei nenhum ainda, porque não se fez necessário. Ferramenta. Ferramenta aqui tem um que é bastante interessante. Ele tem aqui uma lista de desejos, ele vai estar fazendo. Ele calcula o volume. O que eu achei bem interessante é essa da cor. Essa da cor aqui, ele auxilia na leitura do teste. Como a foto mesmo mostra aqui, você tira uma foto conforme está aqui. O A você vai colocar na mais clara, o C na mais escura e o B no reagente. Ele cria uma escala aqui, uma escala colorimétrica. E o B, ele vai indicar se está mais para o A ou para o C. No meu caso, não é muito fiel, porque o meu telefone tende a realçar as cores. Mas para quem tem um telefone que tira uma foto e mantém as cores fiéis, aí isso aqui vai auxiliar bastante na hora da leitura. Não dá para ter dúvida. Mas ele tem outras ferramentas aqui. Ele calcula o volume. Ele tem uma lista de desejos. Você vai colocando aqui o que você pretende comprar. Ele calcula aqui a dosagem de medicamentos. Ele faz o cálculo aqui do CO2, em função da alcalinidade do pH. Ele já puxou aqui o pH já. Bem completo. Gostei muito do aplicativo. Vamos voltar aqui para a tela inicial, que é a aquário. Aí aqui na tela inicial tem últimas atividades. Você pode estar cadastrando atividades que você tem feito no seu sistema. Eu cadastrei algumas retroativas, mas também é bem simples aqui para cadastrar. Você clica no maisinho aqui, ele vai abrir. Permite colocar foto, um título, um conteúdo e salvar. Quando você clica aqui no calendário, aí vai abrir as que você já fez, né? As que estão cadastradas. Aí ele indica aqui os dias, né? Que o evento foi feito, né? Tem um contador aqui, bem interessante. Dia 21 aqui, eu coloquei cál e gesso. Dia 14 foi... Coloquei os búzios e as pedras para estar subindo o pH, porque o meu pH estava baixo. Aí tem aqui o dia que eu limpei o filtro, né? Está fazendo 4 meses e 17 dias. O dia que eu limpei a bombinha da oxigenação. Aí tem aqui o dia que eu coloquei as escovas no decantador, as escovas no samp. Coloquei só alguns. Não coloquei todos os eventos, não, que eu tenho registrado. Coloquei só os principais. Mas aí, a partir de agora, vai acontecendo um evento, eu vou registrando, né? Outro negócio bem interessante é que ele permite você estar alimentando um aplicativo com parâmetros. Eu tenho aqui... Desde o dia... Primeiro do seto, de 2019. Eu tinha anotado, alimentei o aplicativo com esses parâmetros. E ele gera um gráfico. Você clica aqui nesse simbolozinho que é um copo com uma gota, ele vai abrir um gráfico. Aí tem temperatura, pH, amônia, né? Isso aqui é totalmente configurável. O aplicativo é bem flexível. Deixa você estar colocando na ordem que você quer, né? Ele é, com relação a isso, ele é excepcional. Tanto pode estar por gráfico como por data. Aí você quer ver determinado dia. Vamos ver aqui do dia 7. Aí ele vai abrir só do dia 7. É bem interessante. É um aplicativo muito fácil de usar. É para estar colocando os parâmetros, né? Voltamos aqui para a tela inicial. Você clica no maisinho e ele vai... Ele vai abrir aqui conforme você colocou, né? Eu tenho temperatura, pH, amônia, nitrito, nitrato, salinidade e oxigênio. KH e GH. Aí pH. Eu tenho dois porque o primeiro é do teste colorimétrico. E esse segundo aqui é do meu teste digital de... Condutividade e TDS. E essa temperatura também é do teste digital. Ele tem uma coisa aqui que é bastante interessante. Por exemplo, o teste de nitrato, ele conta dois tempos. Se eu clicar aqui nesse despertadorzinho aqui, ó... Entendeu? Ele já está até para um minuto. Eu clico aqui e ele vai começar a contar o tempo... Do reagente. Quando ele soa, né? Toca uma sirenezinha, um alerta, que acabou o tempo. Vou parar aqui. Aí eu já cadastrei o segundo reagente. Está aqui o dois. É quatro minutos. Para mim poder pingar o terceiro reagente. Aplicativo bem completo. Tem esse cronômetro para a pessoa não estar verificando o teste antes do tempo. O teste da cor já está aqui. Se você quiser fazer com o auxílio da ferramenta, ela já está aqui. É só você clicar. Ela vai abrir. Você vai tirar foto. Você já vai estar vendo. Bem completo. Depois de preencher... Salva. E ele vem para cá. Muito bom aplicativo. Fácil de usar. Fiquei surpreso realmente. Aí resolvi compartilhar, né? Porque tudo que é bom deve ser compartilhado. Eu, pelo menos, valorizo muito. Essa condição dos parâmetros da água, né? Está acompanhando. Agora está na palma da minha mão, né? Tudo que acontecer no sistema vai ficar registrado. E tem como eu buscar futuramente, né? Não sei qual... Quanto ele armazena, né? Estou iniciando aqui os testes ainda. Mas, a princípio, não tenho o que falar do aplicativo. Muito bom. Muito bom mesmo. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Eu não tenho o que falar do aplicativo. Muito bom. Eu não tenho o que falar do aplicativo. 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 Eu não tenho o aplicativo. Eu não tenho o aplicativo.